Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Hoje nós temos jovens aqui que os irmãos estão envolvidos diretamente no tráfico, e quando eles chegaram aqui, eles começaram a perceber uma nova vida. Como diz, tem gente que vai para o psicólogo, aqui é o psicólogo. Aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto em paz. Eles estão na vibração do nosso dia a dia, de saber o que a gente faz, mas a gente está conhecendo uma coisa que a gente não sabe. É para a gente, parabéns. Quando não é, parabéns à equipe dele, dá palma para eles, são elóis esses meninos. Obrigado. O projeto esportivo e social, ele tem muito a ensinar a gente, ele tem muito a mostrar. Ele diz para a gente assim, ó, você é o que você quer, você tem que tomar atitude. Quando ele chegou aqui, por ele ter sido acolhido, por ele ter entendido a situação dele, seria complicado se ele não tivesse essa oportunidade. Então fez muita diferença na vida dele, na minha, na minha família toda. Então foi uma transformação na família. Nós conseguimos resgatar o valor da vida. Hoje ele já consegue ter uma visão de futuro. Eu acho que amar o próximo não é dizer eu te amo. É tu arregaçar a manga e falar assim, o que eu posso te ajudar? É só eu e eles. E aqui, abraçou eles como uma família, né? Quando você forma um cidadão, seja ele quem for, ele é um cidadão. Você tira, diminui a força do crime. Se cada um de nós cuidássemos de uma pessoa, o mundo seria diferente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, porque é uma oportunidade para eles, né? Assim, crescer. Futuramente, né? Música Música Da justiça, tua voz forte, verás que o filho teu não foge à luta. Vem ter efeito, a sua própria morte, terra adorada. Entre outras línguas, no Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol, as mães gentis, pátria amada, Brasil. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal.